A chuva cai chorando e meu amor vai, vem No céu, no chão, a rede vai, me vai, levando A noite além da noite, me faz lembrar que eu não vivi Toda essa história, esse segredo, memória é um vendaval Pela estrada enquanto eu passo, no cinema é só ilusão Vou chorando pelo campo, no meio do temporal Pela estrada enquanto eu passo, no cinema é só ilusão Vou chorando pelo campo, no meio do temporal A chuva dá saudade de algum lugar que eu nunca fui E o vento vai soprando um choro tão distante Pela estrada enquanto eu passo, no cinema é só ilusão Vou chorando pelo campo, no meio do temporal Pela estrada enquanto eu passo, no cinema é só ilusão Vou chorando pelo campo, no meio do temporal Decoatar Digno Digno Esteporo Digno Esteporo Ligno Digno Deu